E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fabio, canal do Lado de Cá, e eu vim aqui pra dar um recado pra você que é imigrante, que mora nos Estados Unidos e que tá preocupado com todas as mudanças dessas leis de imigrações. Tem alguém tentando passar a perna em você? Todo mundo sabe que tem sempre alguém querendo passar a perna na gente, né? Porque aqui nos Estados Unidos a comunidade brasileira já é conhecida por um querer passar a perna no outro. Mas não é desse tipo de rasteira que eu tô falando, tô falando daquela rasteira estilo mestre de capoeira mesmo. Deixa eu explicar pra você o que que tá acontecendo. É assim ó, desde quando o presidente Donald Trump assinou as ordens executivas ligadas à imigração, falando aí que vai construir a fronteira com o México, ou já tem a fronteira, vai construir o muro com o México, e vai colocar mais recursos, mais dinheiro nas polícias de imigração, apareceu um monte de advogado, tipo um covil de cobra, aí na internet, no Facebook, fazendo live, fazendo vídeo no YouTube, pra explicar essas mudanças de imigração que tão saindo aí da Casa Branca. Mas pra mim isso é normal, cada um vende seu peixe, cada um faz a live que quiser, explica o que quiser e beleza. Só que o que eu tô percebendo é que tem um monte de advogado que tá fazendo live pra poder ganhar cliente. E isso que me irrita, cara. Aqui nos Estados Unidos isso se chama click and bait. O que que acontece? Eles vão na live do Facebook e eles fazem a live falando assim ó, ó, mas o presidente Trump falou isso, isso e isso, e colocou isso, isso e isso, e assinou essa e essa ordem executiva. Daí as pessoas vão entrando na live e começam a fazer pergunta. Daí, o que que esse pessoal faz? Quando você faz uma pergunta pra eles, eles falam assim, ah, mas isso eu não quero discutir aqui em público, eu quero discutir no privado. Ah, liga no meu escritório. Inclusive teve uma advogada da Flórida que falou num vídeo dela essa semana, que tem mais de 300 pedidos de contato no escritório dela, pedindo auxílio com o processo de imigração ou dúvidas de imigração. Então, cara, o que que eles fazem? Eles começam a explicar as coisas na internet, e quando você vai pedir algum, alguma ajuda, alguma resposta, algum, você tem alguma, alguma pergunta pessoal, ela fala o que? Não, mas eu não posso, eu não posso responder aqui, eu vou responder no privado, ou você tem que ligar no meu escritório. Daí você liga no escritório da pessoa, do advogado, e você fala que a secretária, você tem que marcar uma hora, ela pode te ajudar por telefone ou por Skype, ou presencial, mas se você não estiver na Flórida, ela pode te ajudar de uma dessas duas maneiras, e custa, custa dinheiro. É aí que começa a exploração. Eu acho que eles cobram aí mais ou menos uns 35 dólares pra poder conversar com você por meia hora no telefone, pra te dar um auxílio ao seu problema, não é nem pra pegar o seu caso, é pra te responder algumas perguntas. E daí eu falo, cara, advogado é advogado em qualquer lugar. Pra mim, esse tipo de advogado é advogado de porta de cadeia. Sabe aquele advogado que fica na porta da cadeia, esperando o cara ser preso pra poder tirar tudo que a família tem, prometendo que vai tirar o cara da cadeia, e daí no final, o cara não sai da cadeia, o advogado pega tudo que a família tem? Pra mim, esses advogados de imigração hoje, se igualam àquele tipo de advogado de porta de cadeia, porque pra mim isso é sem vergonhice. Você tá se aproveitando do medo do imigrante, você tá se aproveitando da inocência do imigrante, às vezes alguns nem falam inglês, então eles não estão entendendo o que tá acontecendo com as ordens executivas, eles não entendem do governo brasileiro, quiçá do americano, e daí o advogado vem, promete que vai ajudar, explica tudo, provavelmente ele não vai entender tudo em uma sessão só, cobra 35 dólares cada meia hora, no final de uma hora, 70 dólares, já foi um dia de trabalho do peão. Então, me desculpe se você é advogado, se você faz isso, mas pra mim isso é sem vergonhice. Eu sei que você tem que cobrar pelo seu tempo, mas você tá ali na live, você já tá colocando o seu tempo disponível pras pessoas, o que custa responder? O que custa falar pro cara sim ou não? Cara, cobrar 35 dólares pra dar uma resposta pro cara, pra mim é falta de caráter, mas eu não sou advogado, então eu não sei o que vocês prometem quando vocês estão passando no seu bar. Outro assunto que eu quero tocar aqui, é os youtubers, porque tem muito youtuber que tá fazendo vídeo falando que tá um terror aqui, aterrorizando as pessoas, fazendo drama, drama de novela mesmo, drama de filme do telecine, cara. Sai youtuber falando que a imigração vai bater de porta em porta, sai youtuber falando que as polícias de imigração vão separar famílias, porque vai tirar os pais que são imigrantes e deixar os filhos que são legais aqui, que são nacionais nos Estados Unidos, que são cidadãos aqui nos Estados Unidos. Tem até youtuber falando que o Trump é a nova besta do apocalipse, a nova não, né, a velha, besta do apocalipse, que ele tá vindo pra cá pra destruir o mundo. Tem gente falando que o relógio doomsday adiantou um minuto, né, que não sei se vocês sabem o que é, mas o relógio doomsday é um relógio que marca quando o tempo do mundo vai acabar devido a guerras nucleares, e que o relógio adiantou porque o Donald Trump ganhou as eleições. Então, eu acho que eles estão pegando aí, né, um pouquinho, estão se aproveitando da religião das pessoas, da fé das pessoas, do medo das pessoas, pra poder ganhar view, cara, pra poder ganhar clique no vídeo deles. E isso, pra mim, também é mau-karatice. Sabe, a pessoa que se aproveita do medo, a pessoa que se aproveita da inocência de uma outra pessoa, pra poder ganhar view, pra poder ganhar clique, pra poder ganhar inscrito, pra poder ganhar cliente, pra poder ganhar dinheiro, pra mim, é mau-caráter e acabou. Não existe outra palavra pra definir. É mau-caráter. E essas pessoas são os tipos de pessoas que não deveriam estar aqui. Não é o cara que tá trabalhando, ganhando dinheiro honestamente. É a pessoa que tá dando rasteira em outros brasileiros, porque esse é o problema da comunidade brasileira. Tem muito brasileiro aqui que dá rasteira em outros brasileiros pra se dar bem, como esses advogados, como alguns youtubers, como esse tipo de pessoa. Então, essas pessoas são as pessoas que não deveriam estar aqui. Agora, o cara vai, porque ele, às vezes, ele tá legal aqui, se achando no direito de aterrorizar outras pessoas, porque elas não entendem o que tá acontecendo. Essa indústria do medo é uma indústria filha da puta, porque o cara vai acreditar, o cara tá com medo, ele vai acreditar em tudo que você fala. Por exemplo, essa semana teve um caso de um advogado que tava fazendo uma live no Facebook, e daí teve um cara que comentou, perguntou, falou assim, eu tô noivo, tô pra casar no verão aqui, como que eu faço, né? Será que eu tenho perigo ou isso? Ele virou e falou assim, ah, casa agora. Você tem que casar agora, se você precisar de algum auxílio, é lógico que tem um input aí, né? Se você precisar de algum auxílio, liga pro meu escritório que eu te ajudo. Outra coisa que eu tô vendo aparecer no Facebook direto agora é, faça a sua cidadania italiana, faça a sua cidadania espanhola, porque as pessoas até então, né? As pessoas de cidadania europeia ou cidadania italiana não precisavam de visto pra entrar nos Estados Unidos. Então, quando o Donald Trump assinou essas ordens executivas, caíram matando, fazendo live, colocando anúncio no Facebook, isso e aquilo, prometendo que a pessoa, que iam resolver o problema da pessoa, tem até gente prometendo que consegue o green card da pessoa com 100% de garantia. E isso é se aproveitar daquele menos instruído. Então é isso, galera. Como vocês podem ver, eu tô frustrado, mas eu queria gravar esse vídeo pra dar aqui um pouquinho de informação pra vocês sobre o que tá acontecendo. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô. E antes de vocês saírem aí pagando advogados pra poder responder as suas perguntas, sabe? Dá uma procurada na internet, dá uma procurada em outros vídeos da internet, outras lives, pra ver se você acha, porque às vezes a informação que você tá procurando tá aí já, já tá disponível. Não acreditem em tudo que te falam, não deixem as pessoas usar do seu medo, do seu medo que às vezes é evidente, pra poder extorquir dinheiro de você, sabe? Se você, se alguém falar, olha, eu vou te ajudar, mas você tem que me dar tanto de dinheiro, não sai pagando por aí. Conversa com outras pessoas, conversa com uma pessoa que você confia, pra ver se, até pergunta no Facebook, vê o que as pessoas comentam, tem várias comunidades brasileiras no Facebook, você pode perguntar pra ver se compensa, porque existe, eu gostaria de falar que não existe, mas existe muitos mau caráteres aqui nos Estados Unidos também.